O Brasil e Singapura, no próximo ano, em 2017, completam 50 anos de relações bilaterais. Singapura, em uma definição muito sucinta, é um hub, um grande hub comercial, de transportes e financeiro. Singapura é um país de dimensões relativamente pequenas, apenas 750 km², uma população de 5,5 milhões de habitantes, mas os seus grandes números são superlativos. Singapura é o país que tem a terceira mais alta renda per capita do mundo. Tem um comércio exterior que é quatro vezes superior ao seu PIB. Se destaca por ter um porto que é o segundo maior em movimento de cargas, um dos aeroportos mais modernos do mundo, o aeroporto de Xangí. E, além disso, detém um valor estratégico absolutamente crucial. Nas águas em frente à Singapura, transita um volume de carga que é quatro vezes maior que aquele que passa pelo canal do Panamá e três vezes superior ao do canal de Suez. Por todas essas razões, Singapura é um destino essencial na Ásia, que é justamente a região do mundo que mais cresce e que tem mais contribuído para o bom desempenho da economia mundial nos últimos anos. As relações bilaterais entre o Brasil e Singapura são excelentes. Nesses 50 anos, conseguimos desenvolver um comércio muito intenso e uma cooperação excelente em diversas áreas de alta tecnologia, como é o caso do grafeno, um novo material usado para semicondutores. A vocação da Embaixada em Singapura é fundamentalmente uma vocação de promoção comercial e de atração de investimentos. Isso porque, dado seu excelente desempenho econômico nos últimos anos, Singapura detém fundos soberanos com ativos enormes. Estão entre os 20 maiores fundos soberanos do mundo que estão aqui instalados no Brasil e que têm prospectado oportunidades de novos investimentos. Obviamente, trazendo com isso as empresas singapurianas, que são muito reputadas, especialmente nas áreas de infraestrutura e logística. Dois segmentos em que o nosso país está bastante carenciado e que necessitamos muito da cooperação estrangeira. Esperamos que na próxima rodada de licitações de portos, Singapura possa fazer parte e passando a operar alguns portos brasileiros. A diversificação de investimentos estrangeiros é um fator de crescimento do país e de maior desenvolvimento. Do ponto de vista político, Singapura está situada em uma região muito importante, que é a entrada do mar do sul da China, uma região hoje bastante disputada, com demandas territoriais de vários países. Singapura desempenha um papel essencial na tentativa de resolver diplomaticamente esses conflitos. O perfil internacional de Singapura é muito parecido com o do Brasil, pois trata de um excelente cidadão internacional, comprometido com todos os processos de negociação multilaterais. Nesse sentido, temos muitas afinidades e uma percepção muito comum de como tratar os temas internacionais de destaque, dando precedência às soluções negociadas e diplomáticas.